Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinê Nascimento, oi Rian. Oi gente. Pessoal, uma perguntinha pra fazer, vocês tem pão velho aí na sua casa? Que tal a gente fazer esse pão ficar novinho aí com uma receita deliciosa, um lanchão aí gente, que é uma refeição, viu? Pode ser servido no jantar ou no almoço, ó, prato único aí gente, é delicioso, viu? Então vamos dar início a nossa receitinha. E pra começar a gente vai precisar daqueles pãezinhos, que tava aí esquecido, viu gente? Então tá tudo assim já, ó, aquele pãozinho que já tá murchinho, né Rian? Então eu juntei esse pãozinho de sal, tá, o francês, e cortei ele em três fatiazinhos assim, de uns dois dedinhos, tá gente? O tuve que precisar aí, a quantidade é você que escolhe, tá? E pra dar início a gente pegou uma forma, é um take margarina, tá? E a gente vai arrumar esse pão aqui, o primeiro passo é esse. Então a gente vai arrumar ele todinho aqui nessa forma, dessa forma, ó gente. Aí é o tanto que couber na sua forma, tá bom? Então vou só terminar aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó pessoal, ficou assim, vocês arrumem bem arrumadinho. Então foram seis pãezinhos mais ou menos. Vou reservar aqui por enquanto. E agora a gente vai pegar aqui, ó pessoal, aqui eu tenho oito ovos, porque eram uns ovos pequenos, tá? E eu vou, ó, dar uma batidinha aqui com o suê e vamos temperar esse ovo. Então como a gente já vai bater aqui junto, ó, tá uma quebradinha boa. E vamos temperar, né? Temperar a gosto. Então aqui, gente, eu vou jogar... Aqui eu tenho três tomates, os tomates eram pequenos, tá? Vamos colocar também uma cebola picadinha. Temperinhos a gosto aí, do jeito que você gostar. Salsa ou cebolinha, que eu tô usando o cheiro verde mesmo, tá? E vou dar uma mexidinha aqui e mostro pra vocês. Então, ó pessoal, mexi. Agora a gente vai colocar aqui, ó, sal a gosto, tá? Vou colocar aqui um pontinho de uma colher. E vamos colocar pimenta, se vocês gostarem, ó, um pouquinho. Temperinho a gosto mesmo. Creme de cebola, pra dar aquele gostinho bom, ó. Orégano, tá? Vou colocar uma colherzinha. E é isso, vamos mexer tudo muito bem também. E agora também, gente, vamos juntar aqui uma caixinha de creme de leite. Olha, vai ficar bem cremoso esse nosso recheio, viu? Não quer sair, não. Vou dar uma rapadinha aqui e já vou. Então, ó pessoal, mexe bem o creme de leite, ó, pra dissolver bastante aqui com esses ovos. Gente, tem como dar ruim isso? Maravilhoso, né? E agora a gente volta ali com os nossos pãezinhos que tá aqui do lado. E vamos despejar isso aqui sobre eles. Olha. Maravilhoso, gente. Vocês vão amar essa receitinha, viu? Ó, despeja assim, ó. Sobre todo o pão, pra ficar bem úmidozinho. E vamos terminar nossa receitinha ainda. Colocando aqui também a gosto queijo e presunto, tá? Olha isso, pessoal. Espalhe bem, ó. Pra que absorva bem aqui nos pães, ó. Totalmente espalhado. Agora, gente, ó. Vou colocar aqui presunto, né? Assim, piquei, né? Pra ficar fácil. Mas se quiser colocar inteiro também, não tem problema não, tá? Pode colocar as fatias inteiras. Tem gente que até prefere, né, Ria? Uhum. Ó, bastante, né? Pra ficar bem gostoso mesmo. Então, como eu disse, bem... Já é uma refeição, né, Ria? Completa, porque é forte mesmo. Ó, gente. Tem de tudo aqui. E fica maravilhoso. Bastante presunto. Agora a gente vem com o nosso queijo, que eu também ralei. Naquela partezinha fina do ralo. Eu gosto mais assim. Eu acho que absorve melhor, né? Do que a gente colocar aquela fatia inteira. Olha isso, pessoal. Que maravilha, né? E calabresa, né? Totalmente opcional. Se querer assim, já tá ótimo, né, Rian? Mas como a gente vai usar como almoço, não é ir? Vamos colocar a nossa calabresa aqui também. Olha isso. Que maravilha. Gente do céu. Incrível, né? E a calabresa que já tá aqui. Calabresa defumada, ó. Coloca umas fatiazinhas. Só terminar aqui, tá? Pra vocês verem. Então, ó, pessoal. Ficou assim, ó. Maravilhoso, né? E pra finalizar, como aqui em casa tudo acaba em orégano. A gente polvilha um pouquinho de orégano, ó. Que vai dar aquele cheirinho, né, Rian? E agora o nosso forno já tá ali pré-aquecido, né, Rian? Mas nem precisa. Já liguei pra ir adiantando mesmo, né? Vamos levar ali até derreter totalmente aqui o nosso forno. O queijo pegar aquela corzinha, viu, gente? Já voltamos com vocês. Ó, pessoal. Voltamos aqui com nossa receitinha. A gente foi 25 minutinhos ali no forno. Como já tava pré-aquecido, bem rápido, né, Rian? Mas o ponto é isso. Assim que dourou, que derreteu o queijo, você vê que já tá douradinho em volta. E é isso. Tá um cheiro, gente do céu. Tô louca pra abrir aqui pra vocês verem. Cortar aqui a fatia. Tirar pra vocês verem como fica essa maravilha de receita. Então, ó, pessoal. Olha isso, gente. Que delícia. Um perfume incrível. E vamos ver. Partiu aqui pra vocês verem. Olha, que bem assadinho, ó. Fofinho. Gente, com queijinho ali derretendo, hein, Rian? Maravilhoso. Com essa falabrezinha. Então, tá pelando. Eu não vou provar. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E a partir de hoje, ninguém mais vai jogar pão velho fora, né, Rian? Vai fazer essa delícia aí pra família. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Compartilhe. Porque vale muito a pena, tá bom? É isso. Fico com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui.